Música Nós é isso aqui, Pernambuco, Nordeste, Santa, Cruz, eu mando rap E humildade aqui prossegue, sou raiz, cabra da peste, união de três irmãos Se formou coligação, do sertão para o povão, grave, baile, fremo o chão A favela destenda a mão, ajuda de coração, coração Oração, peça a Deus, proteção, na favela nossa voz que impera O jogo, a navera não respeitou, já era, fica esperto no rolê Na madruga, é fácil se envolver, não queira isso pra você Não queira, a pessoa não é sofrer, lágrimas de solidão Que escorre no rosto, passado malvado, se torna desgosto, psicológico abalado Como ser humano é fraco, tem que ser mágico pra escapar Do naufrágio, não fico parado, simplesmente reajo Em busca de uma solução, com a mente engatilhada, o microfone na mão Demorou então, olhos vermelhos no clarão da lua Ligado em quem sobe e quem desce na rua É arriscado, embaçado, botado o dedo amarela Bate frio de cigarro, irmão venha com nós Saia do tráfico, abandone o crime Venha ser titular no meu time Nós é isso aqui, realidade, favela Nós é isso aqui, pegos e vielas Nós é isso aqui, coligação periférica Nós é o meu gato, fomos junto pra guerra Nós somos o choro das crianças em meio ao frio Nós somos as balastrações do tiro de fuzil Nós somos a realidade das favelas do Brasil Nós somos a alegria e a tristeza de quem me confia Eu senti o poder do nosso rap 100% nordeste, click-clack e a vida prossegue Tiozão, o rap é pela paz, pelo amor Mas pra muito ainda é som de ladrão, corujão O preconceito é fórmula criadora da guerra Gerada na mente das pessoas É dor, moleque, sangue bom Quem curtiu o nosso som Desandou pro lado errado, passou um tempo encarcerado Que Deus proteja quem tá lá do outro lado Onde as leis são diferentes Pode aprisionar o nosso corpo, mas nunca a nossa mente E de repente eu bato de frente Favela presidiária também é gente Gente da gente, aqui é nós por nós Vê se me entende, seu doutor Nós somos a guerra, também somos o amor Nós somos a esperança, também somos a dor Nós somos tudo isso, nós somos muito mais Nós somos coligação periférica Valenhão das periferias, pôr comandas Paz, paz, paz Nós é isso aqui Realidade favela Nós é isso aqui Pegos e Tielas Nós é isso aqui Coligação periférica Nós é humildável, tamo junto pra festa Nós é isso aqui Realidade favela Pegos e Tielas Nós é isso aqui Coligação periférica Nós é humildável, tamo junto pra festa Transcrição e Legendas Pedro Negri